Fala galera, e aí beleza com vocês? Aqui é o PH e hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor forma possível de a gente conseguir Lumen aqui no jogo. Mas antes, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like se gostar do vídeo, ativa o sininho pra receber as nossas notificações, assim você fica por dentro de tudo e segue a gente lá no Facebook. Bom, como vocês sabem, em Lumens a gente consegue de inúmeras formas, abrindo baús, matando inimigos, terminando o assalto, fazendo contrato, etc, etc e etc, mas a gente ganha bem pouquinho. Tem até itens que podem ajudar a gente a ganhar um pouco mais de Lumen, que não é o foco aqui porque esse item também serve pra porcaria nenhuma. Aqui vocês podem ver eu tô no máximo de Lumen, ok? Beleza? Vamos só ver, o item que eu me referi é esse aqui, ó. Que ele tem a gente se gerar uma estima de Lumen, ele dá um pouquinho mais de Lumen pra gente, mas né, isso não é o foco. Como vocês podem ver, eu tô aqui na Orlema Aranhada, bem lá no começo, no Embarcadouro dos Ladrões. E onde que a gente vai conseguir Lumen aqui? Bom, vamos pro banco, né? E vocês vão entender o porquê que eu falo banco. Muitos aí às vezes nem sabem porque não fizeram a campanha, ou não chegaram aqui ainda, nesse pedaço, ou simplesmente chegaram e não repararam. Então, vamos falar aqui que tinha o Aranha. Bom, chegando aqui no Aranha. Como vocês podem ver, o Lumen aqui tá apagado porque o meu está no máximo, então eu não posso comprar. Pode ver que ele tá aqui, ó. Troca de material. Atualiza em 3 horas e pouquinho. Porque eu estou gravando esse vídeo de manhã e a troca de material dele aqui atualiza todo dia às 14. Então, vamos falar dessa troca que está aqui. Ah, eu preciso de esse núcleo de aprimoramento. Hoje, hoje não. Sempre ele troca por fragmento lendário. A diferença é que o primeiro é 10, o segundo é 20. E vai dobrando. Ó, os fragmentos lendários ele tá trocando por poeira alcana. Que é esse outro material aqui, ó. Que é o material lá de Titã. Aqui tudo ele troca por material. Tudo. E o Lumen, ele tá trocando hoje, né, pelo menos enquanto não atualiza. Por fragmento lendário. E fragmento lendário, vocês sabem, a gente consegue desmontando equipamento lendário. Então, a gente sempre tem muito fragmento lendário. Eu ainda tenho pouco. Tem gente aí que tem muito mais do que isso. Então, por exemplo, ah, gastei todos os meus Lumens. Não dá pra pegar contrato. Eu tô precisando de Lumen. Vem aqui na aranha. E pega Lumen. Provavelmente ele vai tá trocando ou por fragmento lendário. Ou por algum material que você tenha bastante. É a única certeza que a gente tem da vida. Então, aí fica muito fácil. Aqui, por exemplo. Ah, eu preciso comprar esse ramo de Baryon pra ir lá na Cidade Anírica e comprar aquela bebidinha. Aranha, igual eu mostrei no meu outro vídeo. Aqui, ó. Aqui, ó. Cinco ramos de Baryon por um fragmento lendário. Você pode ficar comprando aí até você quiser. Então, ó. Espero que tenha sido bem útil essa dica pra vocês. Já fiquem sabendo que o Aranha, ele é o nosso banco aqui do jogo. Você precisa de Lumen. Venha falar com ele. Porque ou ele vai tá trocando por fragmento lendário ou por material. Isso a gente sempre tem aos montes. Então, fica a dica, pessoal. Forte abraço aí. E até a próxima. Tchau, tchau.